Dom Glauber, pergunta do Glauber. Doutor, gerente do Itaú enviou uma carta por e-mail dizendo para negociar dívida, prazo de 48 horas, senão o oficial de justiça daqui a seis dias vai na sua casa avaliar e buscar os bens equivalentes ao valor da dívida. Será que isso é verdade? Me parece que isso é mentira, Glauber. Me parece que isso é mentira. Por quê? Porque se você está negociando uma dívida, muito provavelmente não existe nenhum processo judicial. E você sabe melhor que ninguém se essa dívida já prescreveu ou não, tá certo? Então, para vir um oficial de justiça, fazer a avaliação dos seus bens, é necessário um processo judicial. Você me desculpe, é necessário um processo judicial. Então, você pode saber com muita facilidade se existe um processo judicial contra você, tá certo? Você vai saber como você vai pegar no tribunal de justiça da sua cidade aí uma certidão. Basta acessar o site, pegar a certidão que ela é emitida gratuitamente e vai saber se existe um processo contra você, tá certo? Isso me parece muito mais pressão de cobrador. Eu, no caso, se fosse eu, eu faria o quê? Eu responderia a carta. Eu falo, pois não. Qual é a proposta que você vai me trazer aqui agora? Muito provavelmente ele não vai mandar nenhuma proposta por escrito para você. Ele vai falar, vem aqui para a gente ver. Por quê? Porque ele vai tirar uma proposta lá, vai imprimir e vai dar para você assinar, não é verdade? É onde mora o bicho. Porque você está tenso, você está com medo, ele vai dar pressão em você e você acaba que você faz um acordo, tá certo? Quando você faz um acordo com o banco, você tem que cumprir o acordo. Por quê? Porque senão você vai se estrepar muito mais. Por isso você deve estar atento ao acordo que for oferecido a você. E quando você vai fazer ali na hora, amigo, isso daí é muito ruim para o seu psicológico. E se você falar, eu vou pegar isso daqui, vou levar para casa e vou estudar esse processo aqui, vou estudar essa proposta, ele vai falar para você, é agora pegar ou largar. E essa prática é ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de pressão, tá certo? E você tem que ver o seguinte, de modo geral, o banco faz o quê quando ele faz um acordo com você? Ele vai falar, Glauber, meu amigo, veja só, ele tem aqui uma dívida, você devia aqui, por exemplo, 5 mil reais, eu atualizei a sua dívida, sua dívida está em 20 mil reais. Mas se você me pagar aqui os 5 mil reais, está tudo bem. Então você vê, pagar nesse caso é uma boa, pode ser uma boa sim. Então você deve estar atento ao quê? Se você tem esse dinheiro, amigo, se você não tem, não faça acordo. Não faça acordo, pensando, ah, eu vou arrumar essa grana. Não faz, porque você de repente não arruma essa grana e você vai se dar mal, tá certo? Por isso eu sugiro que você nem faça acordo para pagar em parcelas. Pague à vista, aceite uma proposta que você possa pagar e pague à vista. Por quê? Porque se você fizer acordo e não cumprir, você vai, quando assinar o contrato, você vai ter confessado a dívida. O que é confissão de dívida? Confissão de dívida é um título executivo extrajudicial, amigo. É como um cheque, ele tem valor de um cheque para você entender. É como se você tivesse sacado um cheque dado para o banco e falar, ó, se eu não pagar, você cobra esse cheque. Agora o banco tem um cheque contra você, amigo, então ele vai te cobrar mesmo. Porque muitas das vezes o banco vai cobrar uma dívida, mas ele não tem nenhuma documentação para comprovar aquela dívida. Só os documentos que ele mesmo gera. Ele não tem um contrato, ele não tem nenhum comprovante. E somente os documentos que ele mesmo gerou, o valor probatório desse documento é muito fraco. Mas você foi lá e confessou a dívida, agora ele tem um título contra você. Por isso que eles querem loucamente fazer acordo com você. E você agora que está orientado, você que conhece os seus direitos, você vai ficar esperto. Se esse vídeo foi importante para você, considere inscrever-se no nosso canal, apertando o botão clique aqui. Assim você receberá diariamente informações de qualidade para você exercer a cidadania. Aperte agora o botão clique aqui que aparece na sua tela e inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho